Muito bem meus amigos, olha o L deu aí uns 4 minutos de, 4 minutos aí de, além do tempo regulamentar, no encerramento desse primeiro tempo, o Galáxico vai vencendo pelo placar de dois tentos, vamos lá, vamos começar já já, daqui a pouco a galera toda aqui vai estar presente, meu grande Paulo Márcio, moleiraço, olha só, isso, Marlon Ferreira grande abraço, opa, vocês que estão juntos aí nos acompanhando, isso, vai, vai, vai olha só aí volta para o Galáxico Marlon Ferreira, grande abraço meu amigão, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí para os nacionais, compartilha aí o nosso vídeo com toda a sua galera, com todos os seus amigos esportivos, aqueles que amam o nosso futebol amador aqui da nossa cidade, né? sempre futebol amador aí que está precisando sempre daquele apoio que deve ser dado, mas que também precisa de que cada um que comanda o futebol possa administrar também, que possa melhorar, qualificar, dar uma força para essa turma toda aí que faz o esporte, afinal de contas, todo final de semana a galera toda está sempre aqui participando e precisa sempre daquele apoio, e o apoio vem de quem? Vem com certeza de vocês, dessa turma toda que nos prestigia, vamos ver aí o nosso trabalho aqui também de divulgação, do Assis Araújo, sempre aqui presente, querendo sempre aquele apoio de todos vocês para que a gente continue sempre com esse projeto, nós estamos na rádio, estamos no nosso blog, estamos no nosso site, estamos também na nossa rádio, agora foi aqui do amador ao vivo, então tudo isso aí requer uma força, requer um apoio, e esse apoio com certeza é dado por vocês com aquela força de determinação, de bondade que vocês fazem com a gente, porque a gente faz e leva até você essa maravilha do esporte, ok? Então olha aí ó, bacana, meu amigo Nélio Roberto sempre também nos acompanhando, grande abraço, e assim ó, aumentou mais um tempinho aqui, vai lá, vamos lá ver o que vai acontecer.